Bom, galera, eu tava vendo esse vídeo aqui, ó, do Nicholas, mano, e ele jogou esse jogo aqui, o novo jogo da Randeria Assassina no Roblox, mano, e eu fiquei muito curioso pra saber como é esse jogo na prática, e pelo que eu tava vendo no vídeo dele aqui, velho, é muito da hora, velho, então vai lá, confere o vídeo dele também, mano, aproveita e já se inscreve no canal se não for inscrito, e o jogo é esse daqui, mano, o nome também vai tá na descrição, então a gente já pode ir pro vídeo, então, bora pro vídeo, ou vai! Tá carregando, tá carregando, tá carregando, opa, mano, o jogo tem som, o que é isso? O jogo tem som, olha isso, velho, que lindeza, o jogo tem som, bora, 3 vezes a chance de ser Randeria no caso, né, mano, vou recusar aqui, a partida já vai começar, mano, e mano, mano, vamos aguardar aqui, galera, eu espero muito, velho, que o jogo, nossa, mano, tô com uma expectativa muito grande com o jogo, mas quando a partida começar, eu volto, então já volto, vai começar, galera, olha, cutscene, velho, tem cutscene no negócio, na moral, velho, Não sou eu, não sou eu, velho, tá, a gente tem que fazer o que? Tá, você é o sobrevivente, encontre seis chaves para escapar da escola, mano, nossa, velho, nossa, eu preciso achar a chave 24, velho, 24, tá, vamos por aqui, onde que tá essa chave 24? 24, 24, 24, cadê a chave 24, meu Deus do céu, cadê a chave 24? Ah, não, tem que achar a sala 24? A sala 24, 24? Ela tá perto, ela tá perto, ela tá perto, caraca, mano, cadê? Velho, na moral, é muito alto, Que isso? Tá muito perto, velho, tá, tá alocada, peraí, será que ela tá aqui? Na moral, ela não tá aqui, velho, na moral, velho, é muito, muito alto, quer dizer, muito perto, no caso, bora, 2, 2, 2, 4, velho, 2, 4, 2, 4, deve ser por aqui, então, eita, preula, calma aí, calma aí, velho, eu admito, tô um pouquinho assustado, É porque não é um jogo que a gente se joga todo dia? Eita, preula, ele não me assusta assim não, filha, ela tá ali, ela tá ali, corre, 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 vai, 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 vai Meu Deus do céu, mano, ela corre muito, é, isso é, que isso, velho, que isso, meu pai do céu, velho, ela corre demais, que isso, meu patrão Mano do céu, velho, por que que ela corre mais que a gente? Não faz sentido algum, eita, mano, pegou mais um Meu pai amado, velho Muito OP, na moral Não tem como Sem caô Calma, calma Por que que faz o somzinho do Jason, velho? 2-4 Vou morrer e não vou achar esse 2-4, velho É aqui? É aqui, velho É 4-2, no caso Achei Beleza Vamos fazer um jogo rápido Não tem nada aqui? Mentira Já abriram Ah, não, isso aqui já tá aberto, mano Não é a 2-4, isso aqui Meu Deus Abre porta Ah, não, bugou Não, 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 não Foge, foge Foge Ai, mano, a bicha tá perto Meu pai amado, cadê? 2-4 Nossa, é aqui Ai, meu Deus Foge, 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 foge Ela tá atrás de mim Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre Ela tá chegando perto, velho Que isso? Corre muito Ah, velho Calma, 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 calma Ah, velho, na moral Como é que é isso, velho? Como assim? Beleza Próxima partida aqui Mais cutscene Velho, ela é muito rápida Velho, muito, muito rápido Não tem nem como, velho Caô Meu pai amado Ela corre muito mais que a gente Acho que esse jogo não é baseado no Pig Acho que ele é baseado no Murder Mas, mano, ela corre demais Demais, demais, demais 3-4 Então é por aqui, galera É por aqui Eu podia cair Eu podia cair com um negócio mais fácil, né, velho Tipo um 1, 2 Por aí Mas é por aqui, velho Eu tenho certeza Porque quando eu tava andando por aqui Eu caí na 3-4 3-4 eu vi, velho Ela já tá aqui, mano Não é possível Na moral Eu vou seguir reto Porque é pra cá 3-4, velho 3-4, 3-4 Será que dá pra abrir isso aqui? Ah, não, velho Ela tá aqui, ela tá aqui Corre, 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 corre Meu pai amado Meu pai amado Corre, corre, corre Eu vou dar a curva aqui Corre, corre, corre Corre, patrão Corre Meu pai amado Meu pai, meu pai, meu pai Corre, corre, corre Corre, corre, corre Não me viu, não me viu Bora, bora Vambora, simbora Ah, dá pra correr? Não consigo correr Eu não consigo correr, velho Como é que corre? Meu pai Corre Não, mano Que senpai, o que, meu Eu fiquei até meio quieto, velho Que isso 3-4, ela tá aqui Não, velho 3-4 pra cá Pra não dar de cara com ela Pelo amor de Deus Por favor, por favor Calma, velho Calma Meu Deus Muito assustador esse jogo Não tem nem como Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma Ai, ai Abre essa porta Abre essa porta, meu Deus Calma, calma Tem nada pra aqui Nossa, mano Tem Livraria Onde fica a livraria Fica aqui perto Pelo amor de Deus Calma, calma, calma 3-4, galera 3-4 Onde que fica essa chave Calma, calma, calma Quer dizer, 3-4 não, mano É livraria Ela tá aqui, velho Ai, meu Deus Ela tá aqui? Onde que ela tá, filhão Calma, mano Eu não sei onde ela tá Aí você quebra Calma, calma, calma Mano, como é que corre? Como é que esse pessoal corre tão rápido? Mano, deve ser alguma habilidade Não é possível isso Tá, calma A livraria deve ficar pra cá, né? A teoria A teoria Titi Ai, mano Ela faz o titi Ah, igualzinho do Jason, velho Na moral Não tem nem como Calma, calma, calma A livraria fica pra cá Disse pra mim que sim Aquele Sabe aquele migué? Pra cá? Não, aqui é 4-4 Deve ficar pra cá, velho Eu não sei Calma, calma, calma Ah, aqui fica É, mano É pra cá Pra cá? Tá aqui? Na moral, velho Na moral, não vai fazer isso comigo Tá assim, tá assim, tá assim Tá assim, tá assim Vaza, vaza Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza Dá no pé, dá no pé, dá no pé Faz a curva mais acentuada Dá no pé, dá no pé, dá no pé Dá no pé, dá no pé Ai, que isso, velho Calma, calma Não vou apertar aí, mano A última vez que eu apertei Eu morri Calma, calma, calma Ah, velho Eu morri do mesmo jeito, velho Como é que se livra dela? Não tem nem como Olha lá, tá acabando o tempo, mano Na moral, velho Não tem como É muito apelão, mano Ela corre muito, velho Corre muito mais que seu personagem Na verdade, eu acho que é algum Power Up, velho Porque eu vi que Ela tava correndo atrás de um cara aqui Eita, mano Olha isso, velho Olha esses áudios visuais, velho Mais um foi pra vala Mas é isso, mano Eu acho que é algum Power Up Porque teve uma época lá que ela tava Uma época, não, é? Teve uma hora lá que ela tava Pescando um maluco, mano E o maluco tava correndo A mesma quantidade que ela Do nada ela acionou o jato Da Força Aérea E começou a correr mais que ele, velho Curioso Eu acho que é algum Power Up Eu espero que eu seja Próximo, tá ligado? Mas vamos ver, galera Quando começar a partida Eu volto Então, já volto É eu É eu É eu Vamos lá Agora eu vou fazer os Nossa, velho Uh, vamos lá Vamos ter que procurar todo mundo Nem pedir que eles escape Vamos lá Espero não tomar tanto Olé como eu tomo no Pig Mas Vamos lá, né? Hum, vamos lá, galera Pode começar Olha como ela pula, velho Ela vai saltitando Calma aí Ela não consegue dar aquele dash, velho Na moral, eu não consigo dar aquele dash Eu acho que é algum Power Up Não sei, velho Acho que tem que comprar Na moral, velho Porque eu não consigo dar aquele Calma aí Acho que eu tô correndo mais rápido Opa, tem aqui Tem aqui, tem aqui Tem aqui Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Opa, opa, opa Valeu, 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 valeu Já foi Já foi Ou não Nossa, velho Conseguiu fugir ainda Calma, calma, calma Ele vacilou aqui, ó Ele vacilou aqui Acho que você tem que apertar E Antes que a Antes que a vida acabe Ah, eu ganhei alguns poderes, olha Visão aqui, ó Calma aí Calma aí Opa, opa Valeu Valeu Ah, eu vou ganhando alguns poderes Acho que do O decorrer da partida Porque assim é o único jeito que eu vou conseguindo Calma aí Calma aí O problema é que eu dei muito mole, velho É isso aí Eu dei muito mole Eu tinha que apertar o E mais rápido Ou seja Quando eu spawnar, velho Quando eu sei que eu vou pravar Eu tenho que apertar E Calma aí Calma aí Calma aí Já vai mais um Isso aí Valeu Tranquilo Tá, calma O problema é que o tempo, galera De recarga É justo Aí eu tenho que concordar, mano O tempo de recarga é bem justo Opa, tá aqui Calma aí Opa, opa Opa, vacilou Perdeu Nossa, velho Ah, deu tempo de escapar Consegui apertar eu mais rápido Nossa, vai, vai, vai Aproveita, aproveita, aproveita Bora, 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 bora Se eu ativar o autoclique Eu acho que eu fico imbatível, velho Aqui Ah, achei a biblioteca, valeu Agora eu acho a biblioteca, né Bacana É nóis Tranquilo Tá, vamos continuar por aqui Já foi a maioria, galera Já foi a maioria Tem ninguém aqui Tem ninguém aqui É, galera Tem ninguém ali Vamos seguir por aqui Ah, velho Mas é interessante jogar assim, mano Só que eu ainda acho que é muito OP Mas até agora eu não ganhei mais nenhuma outra habilidade, velho Que isso Será que eu tenho que ativar como, velho Aqui? Ah, opa E aí? E aí? Ai, ai Oxe, é imune Calma, 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 calma Valeu, foi mais uma Tá, falta três, galera Falta três, velho Bora, bora, bora Bora que dá, velho Bora que dá Opa, tá ali, ó Tá ali, tá ali, tá ali Vai fechar Achou que eu não vi Mas eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Pode vir aqui Não, velho, vai fugir Pegou aquela rota ali, ó Vamos, vamos Só seguir, só seguir Só seguir Se eu escutar um som de porta abrindo Ah, buguei, buguei, buguei Calma aí Se eu escutar um som de uma porta abrindo Estrela pra cá Tá, não foi por aqui, cara Deve estar lá pro final, velho Na moral Deve ter feito a curva, será? Não, velho Não, 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 não Calma, calma, calma Falta só três, só três Onde será que estão Estes Seres? Cadê vocês? Cadê vocês? Opa Ganhei em hide Tá tudo pra lá, galera, ó Tá tudo pra lá Vamos lá, vamos lá Ah, alguns poderzinhos, ó Ó Vai ter que seguir pra cá Porque estão tudo pra cá, ó Ó, estão tudo pra cá Calma, calma, calma Mano, eles me deram muito olé, tá ligado? Ali, ó, ali, ó Tá ali, tá ali Calma, 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 calma Não vai dar curva Outro passou pra lá Que eu sei Calma, corre, corre, corre Será que eles estão em cal, velho? Porque eles estavam muito organizados Opa, os dois estão miados, hein Os dois estão miados Calma, 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 calma Calma, 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 calma Valeu, valeu Nossa, eu devia ter ido no outro, né Tava miado, velho Os dois não Tava miado, velho Era outro Tá, bora Vamos sem perder tempo, velho Pra cá Nossa, pra cá, pra cá, pra cá Vacilou, vacilou Deu mole, deu mole, deu mole Nossa, eu ganhei raid ainda pro cima, velho Calma aí Valeu E, ó Segue por aqui Bora, 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 bora Nossa, segue por aqui Valeu Opa, calma aí Opa Opa Calma aí Tomei o olé Opa, opa, opa Valeu Falta só um Só um, patrão Falta só um Tomei um olé ali lindo, mas Falta só um, bora Bora, 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 bora Só falta um Hum Tamo bem na fita, velho Tamo bem na fita demais Bora, 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 bora Bora, bora Falta só um Só um Só um e a gente zera, bora Cadê? Zero e zero não, né? A gente ganha Meu Deus, cadê? Cadê? Pode vir, velho Se eu ganhar mais uma vez o poder De ver Através das paredes Mano, eu zero Eu zero o game, na moral Mas acho que como eu acabei de ganhar Eu não vou conseguir receber de novo Vou ter que sair caçando, velho Vou ter que sair caçando Calma, 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 calma Cadê? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Bora lá, bora lá Vamos lá Mano, é muito da hora Opa, recebi, ó Tá ali, ó Eu vou dar de cara Eu vou dar de cara Eu vou dar de cara Olá Calma, 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 calma Opa, opa, opa Você vai ser mais esperta? Acho que vai ser mais esperta Calma Opa, opa Calma Opa, 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 opa Valeu, é nóis Finalizei, galera É isso, mano Conseguimos ganhar Então, muito obrigado por aqui Muito obrigado por assistir até o final Valeu, até mais E tchau, falou, fui Eee-hoo Eee-hoo Eee-hoo